Por falar em moto, anota aí o que eu vou dizer aqui, viu? Uma placa específica, OZB8123. OZB8123, é uma moto preta, certo? A pessoa que está pilotando essa moto, ontem, fez um arrastão em socorro. A polícia já está sabendo. A polícia sabe onde é que você mora, viu? Porque a identificação da pessoa já está no sistema da polícia. Roubou o celular ontem, na porta da casa das pessoas. Passou a mão. Passou de moto, passou a mão. E a polícia está de olho, viu? Está de olho em você que está usando a moto. Essa moto OZB8123. Daqui a pouco eu tenho certeza. OZB8123. A gente vai mostrar aqui no BG amanhã. Porque o cara está fazendo a limpa lá em socorro. Você fica agora com o recado. Tem a imagem aí? Coloca aí, produção, por gentileza. Para o pessoal de casa memorizar. Para o pessoal de casa memorizar a placa. Coloca aí, por favor. Pronto. OZB8123. Esse veículo, inclusive, não tem restrição de roubo, mas está sendo utilizado para cometer crimes. A vítima já procurou a polícia e os dados já estão em posse lá do pessoal que trabalha, que é a polícia militar do estado de Sergipe. E a gente vai mostrar aqui. Marcos Couto, que está sempre ligado em tudo. Já estou aguardando a sua reportagem, viu? Volta para mim, por gentileza. Pessoal, ó... Obrigado.